E aí galera, aqui é o Vicinto, galera, essa aqui é a última luta do FCC do TAMBETE 5 Comendo event, modo profissional Eu vou jogar com o Arlovski, curtir mais ele Mais fácil dar nocaute E agora vocês vão ver o minutinho tanto que ele vai me derrubar Modo difícil, já derrubou pra caramba Imagina o modo profissional então Vai se defender pra caramba Vai se que eu, tá até uma zora Eu vou ter que sentar uma porrada na cara dele Tem até, nesse UFC tem feminino também Kishi vs Alain Sawa A seguir, mais um embate da divisão de pesos pesados do UFC Então agora nós temos um Estão preparados? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acertou a cabeça dele com um gancho E aí um chute atrás do outro Bloquei o chute E chuta a perna Olha que combinação E o Sokway Incrível esse chute circular baixo Agora no bloqueio Dá um soco na cabeça Mas é descoberto Ah, só falei pra falecer O que que eu falei? Stipe Niosi conseguiu botar no ring Uma boa tática É o que a gente esperava ver Mandar pro chão logo E cair matando no ground and pound E se levanta agora Trocando o golpe e saindo na mão Enfia ali um jab Bloqueio no chute Belo cancho na cabeça dele A briga ficou feroz Mandou uma cabeça Miu-sik mantou um soco no tronco Mas não conseguiu Fozki, vou pegar um chute Não entra um soco na cabeça Foi a parada Ele mandou um soco E aí um chute Do Miu-sik Sai Sai Não deixa, não deixa Sai Desfazem o clinch Bloqueio o golpe Dá um gancho de esquerda No contra-ataque Vai aceitar não Dá um soco na cabeça Mas é a parada Mandou um gancho na cabeça Mais um E aí um câncer E aí um câncer De nada É um câncer Vai abrassar Miu-sik vai tentar o triângulo Trângulo 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 E aí um câncer Vai tentar isso nem botão para ele Sai, mano. Ixi. A bola de pé novamente. Boqueio e manda o gancho de esquerda no contra-ataco. E a combinação. Belo gancho de direita. Totalmente bloqueado. Bom soco do Milcic. Agora a briga pegou fogo de vez. Combinação irada. Ele tá sem estamina e ele tá cercado o cantinho. Ixi, cara, agora pegou estamina. Direto no troco. Um belo de um chute. Aí, um chute na perna. Deixa eu dar uma relaxada, peraí. Acertou a cabeça dele com um gancho. Direto no chute. Bloqueio o soco. Ele larga o soco. Ele larga o soco. Ele não vai passar ali, vamos ver. Bloqueio o soco e contra-ataca com um gancho de esquerda. Na troca de golpes, na sequência. Come on, buddy, keep your hands up, let's go. Um, 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 um. Não, um, 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 um. Um, 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 um. Bloqueio o golpe. Pode esquivar a vontade, filhão. Quero o gancho da cabeça dele. Combinação virada. Uma hora você vai abrir o novilho, você vai tornar o seu carro. Não. Um, um, um. Um, 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 um. Contra-ataque com um soco de direita. Bloqueou o soco. Jure que vai ajeitar o rodado ali Eu adoro todo chuta Porque dá tempo de acertar duas porradas ainda Ah, nunca veio com o chute no derruba Pelo amor de Deus, mano Não deixou levantar Ah, caraca, mano Não é rasgadinho, sério? Tô com o Rob Terrell Caraca, tomou um atraso agora no comecinho Meu Deus Acertou-lhe a cabeça com um gancho Acerta mais um gancho Aí, o soco e o bloqueio Mandou uma sequência de golfe Isso é o saindo da mão Já era O que eu tava ligue? Começou o Rod tomando uma sequência de porrada E olha, pô Não conta Pegou o adversário de surpresa E o resultado foi o nocaute No momento exato Atenção máxima Sincronia e... Tô parando de bater Agora vejam De novo um blackout geral E de novo Foi pra bala Agora conosco o Bruce Puffer Com a decisão oficial Senhoras e senhores Senhoras e senhores O refeiro Mario Yamasaki Há um descanso para o conteste Em 30 segundos No round 2 Declarei o vencedor Por um descanso Onde 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 Valeu, galera Até o caso